Então, gente, a Xuxinha, que a gente todo mundo chama de Xuxinha. Carlos Daniel não existe mais. Carlos Daniel se apagou o Brasil. O Xuxinha começou a ser conhecido no Brasil todo. Participou de vários programas de televisão usando a voz. Ou seja, a voz da rainha, da Xuxa. Então tudo começou numa brincadeira. Numa brincadeira. Você na escola, e aí até que a Xuxa descobriu que você tinha a voz parecida com a dela, porque você ligou pro programa, foi isso? É, e tem aquele detalhe. A cobrar, meu povo. Ai, beijo. A cobrar. Que verdade. Xuxa, cobrar, xuxa. Como é que você atende a sua obrigação a cobrar? Não, mas sabe quando uma coisa tem que acontecer? Porque, primeiro, eu só estudava, não trabalhava, entendeu? Morava com a minha tia. Minha mãe estava em Fortaleza. E eu falei, eu estava assistindo um vídeo dela, nos melhores momentos, e ela falava assim pra mim. Ela falava na TV, né, no programa, falando não importa o tamanho do seu sonho, não importa a distância do seu sonho. Aquilo foi como fosse diretamente pra mim, sabe? Aquela mensagem. Ela sempre nos tocou, né? Sempre. Sempre nos tocou. Eu sou toda a rainha. E não só nós, né? O Brasil, o mundo todo. A Xuxa é conhecida no mundo todo. Eu sou muito fã da Xuxa. Todas as vezes que eu encontro com ela, eu me emociono. É uma coisa impressionante. É uma emoção. Muita gente fala assim, ai, gente, é um ser humano, é uma mulher. Mas não é isso que encanta. É o modo, é o tratamento, é o cuidado. Não é todo artista que é assim. É verdade. Aí, como tudo começou? Aí você ligou a cobrar para a produção. Para a produção. Xuxa Produções. Na época da Globo ainda. Na época da Globo. Ela estava na Globo ainda. Sobre a Xuxa? Não, era o Xuxa Parque. Xuxa Parque. Na época do Xuxa Parque. Antes do Planeta ainda. Foi em 97 eu liguei. Nossa. Em 97. Eu só não lembro a idade agora que eu estou. Mas vamos pular esse detalhe. São detalhes, gente. A idade. Então, aí eu liguei. A produção atendeu. Aquele barulhinho básico, né? Aí na hora que atendeu, eu falei, e agora? Minha chance. Falei, oi, eu me chamo Carlos Daniel. Eu estou falando de Roraima, Boa Vista. Por favor, não desliga. Aí a pessoa falou. Mas o que você quer ligando a cobrar para a Xuxa Produções? Bem, eu me chamo Carlos Daniel. Eu sou, como eu já falei, eu sou daqui de Roraima, Boa Vista. Eu imito a voz da Xuxa. E o meu sonho. Eu passo muito bullying. Eu sofro muito preconceito. Entre os meus colegas, sabe? De escola. E eu queria muito mostrar o meu talento para a Xuxa. Ver ela imitando. Aí eles falaram assim. Pois nós vamos te dar uma oportunidade. Você vai cantar agora a música de lançamento. Essa só faltava você? Isso mesmo. Essa mesmo. Você vai cantar e a gente vai ouvir. Se você não cantar bonitinho, parecido com ela, a gente vai desligar o telefone na sua cara. Eu falei. Posso começar? Aí eu comecei. Aí eu cantei essa música assim. Eu estava aqui na vida, fazendo o que sempre faço, sentindo o que sempre sinto, mas faltava algum pedaço. Na hora que eu parei, todo mundo aplaudiu pelo telefone. Que maravilha. Que tal todo mundo escutando. Todo mundo da produção. Com certeza tinha muita gente dentro da produção. E aí ela ficou sabendo? No outro dia a própria Xuxa ligou. Pra sua casa? Pra casa da minha tia, onde eu morava.